As palavras que vou proferir encontram-se na sequência da menção justíssima efetuada aquando do arranque da Fundação dos Oceanos. O ser empresário, nos dias de hoje, significa capacidade de liderança, visão prospectiva, definição estratégica, mas mais do que isso, responsabilidade social. E não é possível separar a responsabilidade social do que é a definição do verdadeiro empresário. O Sr. Alexandre Soares dos Santos tem demonstrado ao longo da sua vida compreender que não é possível ser-se empresário sem responsabilidade social. Que o mesmo significa serviço da comunidade. A Fundação Francisco Manuel dos Santos é um dos exemplos desse serviço à comunidade. Na recolha dos dados fundamentais da nossa existência coletiva. Na sua disponibilização a todos os portugueses. Na internacionalização da nossa realidade. No fomento da educação e da cultura. No incentivo da leitura. No contributo para o encontro e o debate periódico dos grandes temas nacionais e internacionais. De uma maneira consistente, sistemática, densa e com uma missão de serviço. O que se deve hoje a essa fundação não tem medida. E os portugueses, disse-se, vão apercebendo. Todos. Os jovens escolares, os investigadores, os cientistas, as escolas, a sociedade como um todo. Mas não para por aí o serviço da comunidade. Ele está presente na atenção em inúmeras instituições de solidariedade social. Poderia citar inúmeras. Mas a federação dos bancos alimentares contra a fome é talvez a mais significativa. Começou por ser um banco. É hoje uma federação. Que cobre o país. Que arrancou num contexto difícil para a satisfação de necessidades sociais básicas. E que se foi desenvolvendo, mobilizando a sociedade, nomeadamente os jovens. E tendo um entusiasta, um apoiante, um dinamizador. O galerudoado de hoje. E como se não bastasse a criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E a atenção à solidariedade social. A abertura a essa aventura que é a nossa ao longo dos séculos. Que a identitária faz parte da identidade nacional. Que são os oceanos. Essa aventura do estudo, da pesquisa, da divulgação, do intercâmbio, do aprofundamento no domínio dos oceanos. Constituiu a última fronteira de um sonho que tem muito a ver com o ser empresário. Tem muito a ver com o servir o país. E por isso, sabendo-me embora que o mérito sucessivamente demonstrado foi reconhecido por meus antecessores, fiz questão de anunciar naquele ensejo a condecoração da V. Exª. E por isso, sabendo-se, recordando a ligação ao que é ser-se empresário com a grande cruz do mérito, do mérito empresarial. Porque é um mérito que ultrapassa a mera visão económica e financeira. Projeta-se na educação, projeta-se na ciência, projeta-se na cultura, projeta-se na sociedade, projeta-se nos oceanos.